Música 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 Muquim de bobo Então, agora eu começo de fazer história com os homens do Brasil. Com os homens do Brasil. Mas quem tem que fazer isso? Agora eu começo da Comunha do Brasil aqui. Agora eu começo aqui na Comunha do Brasil. Muito bom! Então, é o que você vai haver muito assustador. Se sabe que você vai fazer isso. Você vai fazer isso. Comunha do Brasil. Se tem que fazer isso. Mas isso, é TV! É bom Savoné! Não a gente mais bem já. Não a gente mais... Não a gente mais bem. Não a gente mais nem a gente mais a gente mais a gente. Olha só, viu? Porque eu não sei se está mais designação a sua luz. Chéri, Eu sei que- É que vem ela até daqui, será que você tem isso? E who saiu? Michô? Michô? Que você? Venha, venha. Micho, venha. Maître, bonjour. Micho. Como você está aqui? Ele está aqui. Eu estou aqui. Ah, perdão, perdão. Cisa. Venha. Aqui é um problema. Esse é o problema é que nós vamos pagar. Eu vou pagar o Zad. Porque o Zad, ele tem 3 anos. Ele está em 40 anos. Para Israël? Para Israël, Maroc de Nijéna. Para Israël. Porque o Zad évolou. O que évolué évolué. Porque temos proteína, eles precisam de ver, liberdade de comer. O Zad évolué évolué que évolué. Tudo no é a piada. Não é bom, não é meu sujeito. Você vai ver, você vai me ver com isso. Vamos lá. Vamos lá para os anos. Eu vou falar sobre o meu nome. Eu vou falar sobre o meu nome. Eu vou fazer o meu nome. O meu nome é? Ok, ok. Eu vou viajar. Eu vou viajar brevemente. Eu vou viajar. Eu vou viajar o meu nome. Eu vou viajar o meu nome. Micho, você vai? Você vai? Welles, vocês vão me desculpando, bem? Eu vou ficar lá em mim para você. Você não sabe como você é que é? A U. 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 Misho, eu vou teieder a minha mãe. Poxa, é uma mulher. Você vai morrer, a minha casa. Obrigado. Você vai te ver com uma coisa muito boa. Stephie... Você vai te ver se isolada em mim. Então, você vai me para mesmo. Se a você não sabe se matar a quem tem o seu mundo que deu a sua mãe O que você não sabe se sente se sente que não se sente melhor Mas quem é ela para fazer isso eu acho que ele não vejo Por isso Por isso E quando a ver que ele esteja lá a certeza Quando você deve ter com a coragem É a pena Por isso Por isso Est-ce que você tem que dizer isso É que você não sabe 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 Então é que você sabe É que você precisa de uma vida Você vai? Sefi, eu vou fazer o nome de Micho Aza. Você vai fazer o nome. Você vai fazer o nome de Zay. Vamos! 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 Não, não vamos! Para vocês 6 e pacientes, fechando a uma home. Então vamos com certeza. Vai arrumad gathering. Me reflecton? A pessoa que já o dimensions no cabina, voias? Aqui. Um anos também. Você escolheтse. Você tem o número de ti Soumy, você deve meка tej nelle-feira. E aqui? Você deve me braucht. Você deve você levantar Eu acho que velho. Você deve ir embora. Você deve Você vai te fazer isso por sua He Kengger ou Step Gero L 360 Você está nascendo? Mãe! Aquele homem vai te dar um trésor! Você vai te dar um trésor! Ele vai te dar um trésor! Eu vou te dar um trésor! Harry! Mas você vai me dar uma conta de papá de Micho. Pai, não! Ele vai te dar um trésor! Ele vai te dar um trésor. Vai, eu vou te dar um pouco mais eu vou te dar um pouco. Eu acho que você vai te dar um pouco. Eu acho que isso você quer acheter. Micho... Eu quero acertar, nosso país nosso primeiro... De repente a todos nós nos potes do conservative. Você vai continuar pro cêchou? Não. Tu não possui mais porcê. Porcê! Você vai não faz isso. Quem não está, você vai fazer. Porcê, você não vai... Não está tudo aqui, você vai estar no lugar. E aí você vai estar no lugar de novo. Você vai estar no lugar de novo. Eu vou me daria a tomar a Não vou te daria Eu vou te daria Quando você passou nunca teve 5 anos É Sam Teffy, eu vou te daria Estes que tu fazia me daria e se ver Doc, não soumete Tu é pouco tempo? Sam, aию Eu vou te daria a minha mulher Eu vou te daria a meu Deus Eu vou te daria a meu Deus Você está aqui com o Zamo Simão. Eu já filmei o talento de novo. Quando eu vou te fazer, eu vou te falar. Estefie, estefie... Estefie, você está aqui com o Zamo Balina. Você está aqui com o Micho Zamo Balina. Você vai viajar aqui. Tudo bem. Você está aqui? Micho, eu não tenho tempo. Você está aqui. Não, não é meu. Meu Deus. Meu Deus, meu Deus! Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Não, não é meu. Ok, eu estou com você. Bye! Nós estamos aqui, gente. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá e veta lá. Vamos lá, vamos lá e vbuds. A ver que se chama ele pelo papá... Onde vai lavá la mano e vai turco a mais bon cartão. pickupá ele à barcelos limón. Olá Gudou! Hoje em casa. Para que você roster? Usar ou fits? Não, estou com ele. Não, não встречamos aqui. Loto. O que éwalda? Conhecer não dos lados desse tamanho. Não soubesse de galileiras, amigas até... Não soy Madama que ela certa. Você prometuInstagram? Sou um pequeno amigo Jonas, me fez funções hoje! 现 lá eu quando estamos falando de rain finally. Não, viu a pressão agora. Tudo está aliatchado? Pois é mesmo! Não vou me derrubar! Vou me derrubar de todo mundo! Não basta, não basta então! Então deixa aí! Minha mancaira! Peração! 3030. Porque a velocidade é de 80. Não, não pode à perder! Não! Não é exatamente! Tem problema! Não vamos! Isso temos de estar aqui! Aqui você vai de frente! Reste, não sei que você não vai passar por aqui. Tu não vai passar por aqui. É o seu time de vergonha? Não, não sei que você não vai passar por aqui. É meu Deus o seu time. Deixa eu te dar uma olhada para você. Bem, não sei, se eu. Não tem pra lá! Não tem pra ir. Olha aí, tem que serão na minha vida. É isso aí! É isso aí. Pesanão historica para o cara de comocómo para você. Oi, mas você não é morrida. Gostou é muito bom. Você vai no hospitalar, eu acho que você vai no caso, o nosso caso. Você não vai de Papa Tanas. Ele não vai ao camping. O que é que você vai de novo? Ele vai ficar um pouco para você. Eles não são funcionadores. O que você faz com a minha mãe? Você não sabe se a minha mãe? O que você faz com a minha mãe? Estou com a minha mãe Estou com a sua mãe não é só pra wracar a boca então tudo bem agora nós vamos Não, 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 não. da minha chapter e ele vai fazer tudo e se eu não consegue que ele vai fazer tudo a gente fica com saudade com uma terça que se euus quando a gente vai fazer a gente quando você queira a gente vai fazer outro eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso eu vou fazer isso mas não é fácil mas eu vou fazer isso na minha noite se eu te senti se eu te senti Eu não sei o que é isso. Eu não sei se que você não vai ver. Eu não sei se que você vai ver. Eu não sei se que você vai ver. É isso que você vai ver. Mamãe, você está falando de mim. O paculano. Não. O paculano, eu vou pedir a minha chapa. O passe-pô. O passe-pô, o que você vai ver? Eu vou pedir a minha chapa. Eu vou pedir a minha chapa. Mamãe! E que eu vou pedir a minha chapa. Mamãe. E segura. Não pode linearmente mais mexica. Rápido? Essas perfis. Eu vou pedir à minha chapa. O hassle. Eu estou aqui agora. Ok. Como sempre? Gente que não está tudo von pills. Tchau, tchau. 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 Meu pai é Simão e que? Meu pai é de Mine, de Janvier, de Sybetica. É meu filho! Meu pai é de Janvier, de Sybetica. Meu pai é de Janvier, de Sybetica. Meu pai é de Maman Bernadette Lann. É meu pai. Meu pai é de Miseu e que? Meu pai é Simão e que? Quem é? Querendo que a gente foi muito jóvenes para a gente ver isso. Apenas quero te dar uma etre. Não há uma e a mania mania de maneiras. A gente fica bem com a gente. Acontece que querendo que a gente se transforma. quien é?! Você querendo quebra uma ea? Você querendo que a gente se transforma. Não sei o que é isso! Você tá me dizendo que nunca mais me assurando e a minha família. Eu não sei que eu tenho que me ensinar pra você. Eu não sei que eu tenho que me ensinar. Ela me ensinar pra você fazer isso. Aí ela vai te dar para os melhores e os melhores. Os melhores. Eles merecem o amor de Deus. Você quer que me ensina, eu não sei. Eu não sei que você se põe em paz. Não sei que você não vai fazer isso. Você não vai mais me enjeitar em paz. Um pouco de salido Você não vai se sentir com que você mora Não vai se ver com ela Sem pouco de risco Você vai me ver com a Karia Porque eu estou muito quente Eu até que a world of starts No alívio Meu pai vai embora A sua vida Isso faz?" Você não quer que eu fosse a assim tonalho agora Meu pai vai se ver com a gente Você não vai se ver com você. Você vai se ver com você. Eu vou te ver com você. Olá, papá. Olá, papá. Você está aqui? Cardoz, não é? Você está aqui. Papá. Você está aqui, papá. Você vai dar uma coisa mais você não vai sair da vida? Me perca! Você não pode sair da semana, amor? Sim, ouviu aqui é a semana. É tudo à moira! Vou vir aqui, só se fai em um pouco tempo. Onde está? Bom, eu acho que não é claro, eu sei como eu compreendia-se, mas eu não tenho a responsabilidade, mas eu não tenho 2 pessoas. Voilà, eu já me disse, eu tenho que fazer isso. Mas para sua informação, quando eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. Eu não falo. É só não. Então, meu Deus que você não vai dar uma fonte de água. Você não quer dar uma fonte de água. Você não quer dar uma fonte de água. Eu estou dizendo para mim. Você não quer que eu tirei tato de água? Isso não é isso. Eu não quero ver, não é? Eu não quero ver como é. Eu souvete, eu souvete. A vésse que eu souvete. A vésse de Kalevindo. Deu samedi próximo. A luz doceira eu o meu amor. A luz doceira, a luz doceira. E após o meu amor por isso, você tem que se desmóis. Você deve estar no nosso papá. Você vai me dar a impressão. Você me diz que você me diz que você me diz. Desculpe, não sei que você está aqui. Você está aqui? Não sei que minha mãe vai ser tão bonitente. Não sei que não. Bom, eu sou satisfeito da forma como os colis estão chegando, da rapididade, da livração Eu vejo que é intacto. Eu acho que há um lugar de felicidade, da integridade, dos que se são chargados do transporte das quatro valises que vêm do Canadá. Eu amo o que eu sou, EUGESTINA, na Canada, na Ottawa, em tudo caso, todo mundo que vêm do tes vídeos, do meu amor, é muito bem, eu sou muito e agradeço, eu tenho confiança, não sei se, acho que eu estou a serनado, eu tenho confiança, eu tenho confiança, eu tenho confiança e confiança, eu tenho confiança, e colado, porque eu tenho confiança, a lia moto camu tutei don gaza salam salana e qui tomou macas merci bonjour 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 oui 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 je dirai qu'uneTC qui a dit oui ? oui 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 non je veux dire que sa tante rire ou un rose elle essaie de m'étrocer et si la tante est ce que je veux dire s'il vous a dit oh je veux dire nanin Seja uma olhada com sua atenção... A ver. Não, não pode deixar de falar muito bem. Agora você vai ver que você precisa de um marco e hoje. Você vai e vai entrando que você está bem. Você vai se rober com sua irmãs? Vai em todos mais não vou. Não, eu vou responder a lei. Ela é bem cheve. Ah! Mas você vai ouvir a zadio a zadi? E onde você vai? É melhor que você me enrede. Você vai sempre colocar isso. Este jovem! Eres olhando mais divertido! Vai derrubar o Guilman? O Guilman. Simão de Kanja. Simão de Kanja? Simão, é o que? Simão? É só que machen! Járaftcemos o NAD. Você está nascido, seu pai? Eu sou uma pessoa minha assiste! Artista? Quando eu posso falar muito sobre esse nível, você pode me sair com uma SEMI! Eu não consigo mais Mas você quer que eu fosse uma pessoa que eu fosse uma pessoa? Mas só isso... Se você sentir uma pessoa que ela... Isso é uma pessoa que você não gostou, então ela vai ser professor! Porque isso é um senhor que ela morreu no chão que ela morreu, ele não éomerado no SEMI É um senhor que não é o senhor, então ela morreu no celular Não! Não era o senhor para fazer uma pessoa, ela morreu! você é um bom dia? ela está na hora ah diana agora nós temos Biatri, mas nós somos Biatri é meu nome você vai dizer que nós estamos nos honras esse fizemos Haquesne o melhor que ela tem O melhor que ela tem que nós estamos nos honras como nós fazemos vai a ver a Biatri é isso que está aqui nós temos para que você faça a Bauda porque a Bauda a Bauda a Bauda a Bauda a Bauda o SAT a Bauda o a Bauda Bichu Meu amigo, recebeu des Dolores do Estado de Nova York e здоров jemandem, para falar sobre a Marcha dosa notice. Conta pelo seu cartão. Você vê que eu estou novos de prazo. Amém, estou aqui, estou aqui, estou aqui. Minha mãe, você está aqui. Tu é fechado em casa? Tu é fechado? o ano mas da franja a pedido é o o o o o o o o o Marco. Vamos ver. Dê, Mission. Nome na na te! Boa placa. Vouar, sei lá. Stéphine. Não há muito fjäada. Vou lá. Tá bom? Não há muito fjäada. O que você fez? Então você vai, vai para o meu filho! Eu não sou! 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 É verdade. Quem gostou do que você gostou do que você gostou? Arrête-se, meu filho! Você gosta dele? Você gosta dele? Cuisine, toile, parcela... Não é isso aqui com a corona. Não é isso aqui. Não é isso aqui com a corona. Não é isso aqui? Não é isso aqui. Ela não tinha nenhum problema Eu vejo ele em um barco Não tenho tempo para eu fazer isso E a outra coisa Eu vim lá até uma grande coisa Eu quero ser cobrado Do meu conhecimento Eu quero ser cobrado Olha como você quer dizer Você vai errar Porque eu vou fazer 1,0-10 Vamos lá! Vamos lá! Não, isso é feito! Eu acho que... Tem um comédia séria. Mas Stéphia, você vai fazer? Você vai fazer isso amanhã? Stéphia... Vamos continuar com a banana? Você vai entrar na sala? Por que isso? Você vai entrar na sala? Você vai entrar na sala? Você vai entrar na sala? Você vai entrar na sala de se meilleur numbers de faculdade. Você vai entrar no n UVsl. Entire no nulo! Usisme e não está na sala des youths, Voucy a sua mão. Você pode me dar uma coisa que você quiser! Você pode passar por isso! Não, não é como você quiser! Só vai passar por isso mais não é queira! Vamos em casa o que você quer fazer lá! Aham, não! Você pode passar por isso. Vámonos! Vámonos! Vamos em casa! Não! Eu não sei se você .. Eu não sei que vocês são tão tão fãs! Você tem que passar por isso! Mas estão com vocês! Porque eu não tenho tempo! Por que eu sou Você acha que a lógica que você não vai pensar nisso? Você também não vai pensar nisso. Mas ela não vai pensar nisso! Eu não Pasa para fazer isso isso! Mas o papá-no! Você pensou que você disse uma lógica nisso? Eu não sei, eu terei deployed mais não! Você trouxe muito inteligente! Eu não sei Eu não sei Você não vai falar com você! Eu minto que você vai me dar a segurança de você! Mas eu não faço ideia! Meu Deus! D mathémático foi assim! Todos os péssos... Nos jovens os péssos! Você conhece! Você disse que Jesus voltou Em 18 de julio. A quem é você mesmo?! Incitulado! Kê, devemos pê se sentir! Quem quer que você fique nele ? Quem quer queRise? Vi salaries! On quebrouve-nos tocando! Fica com todo mundo! Tem quem você quer quebrar! Perdoe meu irmão. Até ver! Meu Deus! unsererONDF, deus. Para satisfazer você! Fiz ! Terôs! Pai! Eu sinto quem pagou. Para, Micho, não há nenhum trabalho. Aí você vê que a vida, que você não perdeu. Não, não há nenhum problema. Em todos os casos, qual é o dinheiro? Não, não é isso mesmo. Então, você deve ter a ver a douche, não é isso. Isso mesmo mesmo, isso mesmo. Não há nada. Então, eu, 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 eu... Eu, eu, eu e, eu, 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 eu... Eu tenho compreensão. Então, Micho... Papo Henrique diz que satisfa o meno que ele tenha demanda. O que ele diz que ele faz ele? Ele diz que ele se vê que ele não tinha mais waspada... Ele diz que ele não tinha doutado. Os que os apreciamuem ele, eles precisam fazer ele. Eles não são reemplazados. Os que eles estão comendo os dois. Osperiam depo os dois. Eles dizem que ele precisa de mim. Eu sinto aqui. Tuve que no time. Pelo dizer que ele se sente. É que era essa o moco! Já compreendeu como eu sou? Não sei o que é a si! Não sei o que eu tenho que fazer! Mãe é a me chané! É isso que eu não conheço! Não entendi! Já compreendeu como eu sou! Mas eu não sei se isso! Tudo é que eu tenho compreendida! Sim, eu vou me dizer que eu não tenho que sim! Me perdi! Você tem que descoberta isso! Eu não tenho certeza! Nós estamos numéros! Ela pode pressionar uma checksumura que eu senti que você gostaria de dizer que você gostaria dessa. Vai ser assim. E dizia que, antes de dar um tempo, ele dizia que o homem vai ser de mim. Aliudia, o homem tem que é seu nome muito mais não serão de mim. Cara que não importa, o homem deve decidir. Por quê? Por quê é? Por quê? Por quê. O meu nome é. Passa manhã, para a fissões. Por quê? Por quê é que seu nome é aluno? Você não precisa pensar na minha perte. Mas você também precisa pensar em isso. Não sei o que você disse como era mais estudante. Aí você vê que aquele nome não tivesse a ninguém nem foi por cima. Mes irmãos de pai, a koutim-moutil que ele fez pra cá, mas não tem o que ninguém tivesse a ninguém. Oi! Isso é muito bom! Eu quero ver a minha vida. Não sei. Isso é meu amigo. Falei, eu sou eu que vou te falar. Ok, eu estou aqui. Falei, eu vou te falar. Eu acho que não é isso, é quem é a barulho da Fibupe. Oi, boa. Bem, eu sou eu para o París. Eu vou te falar. Eu vou te falar com você. Se você quiser me falar? Eu vou te falar com você. Quando eu estou no bairro, eu me torno para você, minha única força Mesmo quando eu perco o gosto de viver, em você meu espoir será vivo Eu me lembro, eu me julgo por sua aparência, o que eu digo, o que eu faço Mas você me conhece desde a infância, o que eu vivo, o que eu sei